Bom dia, boa tarde, boa noite galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje, Ruta 7, Os Pajata. Vem comigo e vamos lá! Então, galerinha, estamos cruzando a cidade de Os Pajata, onde nós vamos fazer a doana logo à frente. E estamos na Ruta 7, ainda do lado argentino. Nós vamos fazer toda a parte de documentação ali da Argentina para o Chile, apresentar a documentação e tudo mais. Beleza? Está aí a cidade de Os Pajata. Muita gente ouve falar do Os Pajata, onde se faz a doana, se faz a parte de documentação. E muita gente não sabe onde é que fica, o que é. Então, é uma cidade que tem no meio do caminho, nas Cordilheiras dos Antes, fica no meio das Cordilheiras. Cidade turística, né? Pode ver aí muita gente, tem muito, muito quiosque, muita coisa desse tipo. E aí, então, o pessoal vem para, na passada aqui, entre Argentina e Chile, sempre daquela paradinha, fazer um lanche e tudo mais. E logo à frente, temos a doana, um centro onde tem que fazer toda a documentação, desmigrar a Argentina e migrar para o Chile. A parte de migração, apresentar a documentação do caminhão, da carga. Então, lá tem representantes da empresa. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Aí, ficou melhor. Então, ali a gente faz toda a parte de documentação. Então, Santiago, 250 quilômetros, 160 quilômetros para chegar em Los Andes. Cidade de Los Andes, onde nós vamos fazer a doana também. Então, agora, primeiro momento agora de chegar ali. Vamos estacionar, apresentar a documentação, levar até o representante. Ele vai nos direcionar a parte argentina para fazer carimbar tudo, né? Algumas cargas tem que fazer vistoria, revisão, outras não. Acredito que esta não vai precisar, né? Um lugar bonito pra caramba. Só que ali, na doana ali, galera, é um desertão ali, uma terra horrível. Ninguém gosta de ficar aqui, né? A galera, tudo reclama aí desse lugar aqui. Ixi, pelo jeito já tem fila lá pra entrar. Então, aqui a... A doana do Uspajata. Tem alguns prédios, mas a grande maioria, onde fica os representantes e tudo mais, é tudo containers, né? São vários containers, onde... Vamos entrar aqui pro aposentamento. E vamos... Agora estamos na fila, então. Geralmente não tem tanta fila que o horário, galera... Agora são exatamente 13 horas e 30 minutos. Os caminhões que saíram lá da... Geralmente o pessoal fica pernoita ali em Mendoza, pra lá um pouquinho. Eu pernoitei um pouco... 100 quilômetros de Mendoza. E... Então... Todo mundo sai mais ou menos no mesmo horário. É o horário que todo mundo chega. Então é por isso que tem essa fila. Chega um pouquinho mais tarde não tem, um pouquinho mais cedo também não tem fila. Né? Então esse é o diferencial aí. Então, galerinha... Estamos... O pessoal já pegou a documentação aqui na fila. E a gente tá cruzando agora aqui o... A entrada dos Pajatas, aqui da... A doana dos Pajatas. Vocês vão nos acompanhando aí. Aqui, primeira parte. Na entrada lá... Eu vou arrumar aqui. Na entrada lá tem um... Um gendarme, policial. Ele pergunta quantas pessoas tem dentro do caminhão. Né? Vamos parar aqui. Scanner. Scanner? Graças. Mano, vamos para o scanner, então. Às vezes não precisa. Às vezes precisa. Nesse caso aqui, entramos na fila do scanner. Melhorou, né, galera? Fechei o vidro aqui. Perde o reflexo. Então, estamos no pátio agora da doana. Na zona de inspeção. Eu acho que é aqui, ó. Escrevei esta fila aqui. O caminhão tá bloqueado, galera. Cada vez que a gente para um minuto, dois, parado, o caminhão, ele bloqueia. Então, tá bloqueado. Ele não dispara o alarme, mas tá bloqueado. Então, no máximo, 20 km por hora eu consigo retar. Nós vamos entrar na fila do scanner. E vocês vão conhecendo um pouquinho do pátio aí da famosa doana dos pajatas. Eu não sei se esses caminhões estão na fila. Acho que tá. Porque lá vai passar pra lá. Então, galerinha, estamos entrando agora pra fazer a parte do scanner, né? Scanner é o caminhão. O caminhão da frente ali já está entrando no galpão onde fica o scanner, né? E nós vamos aguardar aqui, ó. O scanner, ele vai... é um caminhão. Então, o motorista tem que descer, do que desligar e descer do caminhão. Vai ficar aguardando num lado ali. E o caminhão do scanner agora ele vai vir pra... Vai vir escaneando o caminhão. O caminhão scanner vai escanear o outro caminhão. Acho que eu não consegui explicar direito. Ele é um caminhão sem motorista, tá? O caminhão scanner, ele é tudo automatizado. Lá na parte de trás fica um... Um agente da Receita, da Receita Federal deles. Ok, no Brasil é a mesma coisa. E lá de dentro que ele monitora... Ele faz o caminhão ir pra frente ou pra trás. Começou a escanear. Ele tá vindo pra cá, ele faz uma pra cá e uma pra lá. Por exemplo. Se vocês estão percebendo que ele... O Volvo ali que tá de frente pra cá, ele tá... Ele tá vindo pra frente. Tá vindo pro nosso lado. É... Escaneando o caminhão-tanque. Esse é o processo de scanner. Não é todo mundo que entra, tá, galera? Ele seleciona alguns caminhões de cada tipo de carga pra fazer esse processo aí. Não sei se vocês conseguem visualizar que no... No volante do motorista ali não tem... Não tem motorista. Não tem motorista no caminhão do scanner. Ele é automático. Ele anda sozinho. Na verdade é uma pessoa lá dentro, na parte de trás lá. Que aciona o comando do caminhão ir pra frente ou pra trás. Esse é um dos processos pra... Dentro da aduana. Realmente todas as aduanas tem esse processo aí. Né? Feito o scanner. Agora um agente lá na frente, ele entrega a documentação pro motorista do caminhão que foi escaneado. E ele já segue para o pátio. E depois se apresentar nos representantes da empresa dele. Pra organizar a documentação e depois se direcionar a receita argentina e chilena. Né? Tem que fazer também a desmigração na Argentina. E depois migra para o Chile. Bom, agora nós vamos entrar para fazer o scanner. Agora ele vai fazer o scanner ao contrário. Ele vai fazer de ré. Né? Estamos entrando no galpão, então. Vou esconder esse caminhão à direita aí, ó. Vamos lá. Então galera, passamos o scanner ali e agora vamos para o estacionamento e levaremos a documentação para os representantes. Vamos achar uma vaguinha aqui e vou estacionar. O pessoal não gosta de ficar aqui nessa do ano por causa dessa terra aí galera, para fazer comida horrível, para caminhar horrível, é tudo horrível. Os contêineres ficam aqui com o nosso lado esquerdo, onde tem todos os representantes de cada empresa. Se a gente acha uma plaga, vamos fazer a volta aqui e colocar ali para o outro lado. Bem grande o pátio, galera, só não se tem uma ideia, olha aí. Vamos notar aqui deste lado, olha. E é isso aí galerinha, vou estacionar aqui e vou lá levar a documentação e fazer todos os trâmites, beleza? E é isso aí galera, então, concluímos a doana, já fizemos toda a documentação, liberamos e já estamos seguindo o viagem, beleza? Muito obrigado por mais este vídeo, Deus esteja atendendo a cada um na sua casa, no seu lar. Um abraço a todos e fui!